Tem a prisão de um homem fantasiado de Batman. A história é a seguinte, o super-herói se recusou a retirar a máscara, tirar a máscara durante uma nova manifestação lá no centro do Rio. Entre os manifestantes que estavam do lado de fora da Câmara de Vereadores do Rio hoje à tarde, se destacava um homem vestido de Batman, que ontem chamou atenção ao ser detido durante um outro protesto por ter se recusado a tirar a máscara. Quem é este máscarado? Seria Bruce Wayne? Não, Eron Moraes, conhecido cosplayer da cidade do Rio de Janeiro, utilizou-se na édite do Homem-Morcego para dar voz às suas reivindicações como cidadão. O assunto deu muito bando para a manga e é o próprio Eron, centro de toda essa polêmica, que explica o motivo dele ser este novo paladino da justiça, palpável em carne e osso. Olá, gente, meu nome é Eron. Eu vi que era hora de ir para a rua, era hora de mostrar o poder do povo e eu resolvi utilizar o Batman como um símbolo, o símbolo de luta contra a corrupção, contra a injustiça, contra o sistema. Quando houve o projeto de lei contra as máscaras, houve até um mandato judicial que foi votado na LERJ e eu fui no baile de máscaras, foi a primeira aparição depois do mandato, foi no mesmo dia. E eu fui o primeiro a ser registrado, porque a máscara é um símbolo. Essa máscara que eu uso não é para o anonimado, é um símbolo, entendeu? É essa a mensagem com o herói que os símbolos passam. Não se conformem com o sistema, lutem contra o sistema, nada pode parecer natural.